Oi galera, é Patrícia e me damos de novo na Escala de Média. É bom que a gente pense que essa limpeza aqui, quando nós estamos bem abaixo, bem embaixo do prédio onde está sendo feita a operação de limpeza para tirar mosquito, escorpião, moradores de rio, etc, etc. É bom que fique claro que essa não é a primeira vez que fazem isso, tá? São vários órgãos envolvidos, tem o SLU, a vigilância ambiental, a administração, a polícia militar, a polícia civil, são vários órgãos envolvidos. É muita sujeira aqui embaixo, muita sujeira mesmo. Olha só pra isso, hoje por acaso eles só encontraram um morador de rio aqui, não tinham vários moradores de rio, mas a limpeza está sendo feita. No momento, hoje, serão feitos em 4 metros. Nós estamos aqui na quadra 301 e quando sairmos daqui nós vamos para a quadra 102 para tirar, para limpar o fio, mato, a tineira, a interrupção, depois do prédio na Avenida, que não faleceu hoje. São 4 prédios hoje. Olha só, gente, a famosa serra ali cortando aquele mato, olha. E isso aqui tem uma roda de junapeiros, tá? Olha aqui que é o Fundação do Parque Presidiário, a Fundação do Parque Presidiário, que é para cada 3 dias trabalhados ele tem diminuindo junapeiros. É muito legal porque todo mundo participa.